Mas eu nasci, vou aqui, saber em paz Que o acabado sou com medo, que aqui Os agrocínios, famílias destruídas, como o maldito E as drogas, desgraçadas, espalhadas pelo vento Não fala esse dinheiro, com a cara e a coragem Partido de nunca mais nunca, com outro convite Como a parte neguísta, o que eu vejo aqui Que arrasta, até os amigos, pra vir até o dinheiro, enfim Mas qual que é, praia, já que não sei O efeito aqui é bom, merece, vai saber de qual que é Que não paga a fé, que pela rua De naio, de doce, mande a barra, de um pouquinho, fura a lupa Como sempre, poupa, blá, 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 blá Que discrimina, tão mais, óbvio, maluqueiro, deixo isso pra lá Todos podem diga, sabe quem eu sou Meu mentir louco do gueto, que luta Que teu amor, vai passar o rurão Fique tampado de boa, porque o crime não é creme embaçado Cabelo a gola, sabe, via, coroa Vou na rosinha, que é, que tá esquecendo, meu velho Batalhado com firmesão na rua Mas desce as vezes a rap tremendo no chão Ouvir daqui, nos parceiros de fé De coração, daqui na vez a função Se matando de boa, moleque novo Se mandando, isso me dói, me incomoda Quero dançar, vitória, tô lugarzinho no céu Sento, eu sei que não sou, mas tento cumprir meu papel Segundo, óbvio do céu Se prime conceber, a queue chorar Sai de verdade, caraca, feita, seres bons Tendo, technically que não sou, mas tento cumprir meu papel Estamos em volta, bem ação Fortemente no botão dy, né, tão Não consigo ficar um pouco feliz Lembrando, explodindo, a cabeça de juiz É sempre assim, já que tanto sofrido é desometida Minha mãe desesperada dentro das delegacias Passando em milhação em um domingo de visita Em casa ignorada pela maldita polícia O sofrimento é estando que bate na muralha É de mutilá, é mais sério, são as palavras Mas não é assim que a mãe da toca A mãe que vê seu filho e ao lado ela chora Vai ser evangue, droga, moleque, usando o crack Aí se liga o Will, que não é sessão da tarde O barato é loucão, o processo aqui é louco É de natal do ato, pagando o nosso primeiro Mas eu queria ser feliz, ter um tempo de felicidade Pegando meu pivete, recebo sem maldade Respeito e o ideal, paz, justiça e liberdade Para todos os irmãos O meu papai não é o aqui, não veio de helicóptero Deixou pra garrafar na mão pela 51 do rápido O presente de Natal não foi a bicicleta Foi a polícia, a milhão, até o irmão viciado em pedra Morou agustiadas com os filhos na pede Que enquadraram no mercado da esquina apenas de cem Eu não vou falar só de paz, mano Vem porra a injustiça O que bate, o martelo É fruto da burguesia Controla nossas vidas, sangue bom E dizem que as regras são donos de empresas multinacionais Terras, peritoria, surdo, desenvolvida, cega Trabalha no rural, não tem o que vem da terra E plantado sempre foi o que o sistema queria Miséria na quebra, controle Em prol da burguesia Minoria assassina Se deparem com o seu homem Informa de ativistas, tão na pista São José dos Campos Os moleques tão em campo As mentes tão briladas Não tem prazo, não tem grampo Problema de montão Estou a milhão Conexão pela internet Armas, caneta na mão O monstro com menos de 18 Beijo solto Louco Representando o gueto São tesouro Capital É Ouvi de perto É sem balada Na cita As quadradas E o império É a palavra Vixe Vira o lobisomem O gueto é assim Tem que ser sujeito Homem O que, o que Já deu guerra Além do gueto É assim O que, o que É assim Vira o lobisomem O gueto é assim Tem que ser sujeito Homem O que, o que Já deu guerra Além do gueto É assim O que, o que Já deu guerra Além do gueto é assim Tem que ser sujeito Amor é lá Amor é lá